Olá, bem-vindos a um novo Julliard, o penúltimo de Julliard. Hoje é dia 30 e a nossa palavra é astronauta. Quantos de vocês é que queriam ser astronautas quando eram pequenos? Eu queria. Well, eu queria voar. Não queria ser astronauta, eu queria voar. E um astronauta meio que voa, só... E para hoje eu decidi inspirar-me numa música que eu gosto muito, de um cantor que encheu o meu Spotify Rap de 2020, que é o Declan. E ele tem uma música que antes de sair eu já era piscada. Que havia uma gravação super rasca da música e eu ficava, oh meu Deus, quando isto sair eu vou gritar. E quando a música saiu, eu fiz o quê? Eu gritei, é verdade. Chama-se Be an Astronaut. Eu aposto que disse mal, me faz mal, vocês percebem o que eu estou a dizer. E a minha interpretação da música era sobre alguém que meio que tem o futuro traçado. Ou seja, you were born to be an astronaut and you do that or die trying. Ou seja, eu imaginei uma pessoa que, sei lá, está numa família de astronautas e antes de nascer já estava mais do que escrito que Elias ter um astronauta, porque, né, família. E fez-me pensar na quantidade de pessoas que não pode escolher o seu futuro porque meio que já está a escolher por outras pessoas. Vocês sabem do que eu estou a falar, right? E pronto, foi assim que me interpretei, mas eu gosto de falar os significados. E a música não fala bem disso, mas não faz mal. Foi assim que me interpretei, só... E eu fiz então este desenho deste astronauta que está a tentar alcançar algo com a mão, mas tu não sabes bem o que é, e está a chorar muito, porque eu sinto que a música é triste, né? Como é que não quer ser um astronauta, mas tem que ser, porque tem que ser. Está escrito, somehow, somewhere. E eu não estava nada à espera que este desenho ficasse decente, por isso eu fui-lo atrás do outro desenho e depois eu percebi-me que eu estraguei o desenho da página anterior. Não faz mal, não faz mal porque isto está melhor. So, it was worth it. E gostei muito do resultado, muito mais do que eu estava à espera. E posso concretizar o sonho de ser astronauta sem realmente ser astronauta, porque eu não presto a matemática e fico enjoada em viagens de carro. Então imaginem-nos, no espaço. Hum, right. A girl can dream e ver vídeos do YouTube de pessoas na Estação Espacial. Tardes so far. Mas pronto. Aqui está o resultado final. Quanto aos vossos desenhos, estão todos muitos giros. Gostei como nenhum de nós fugiu muito do tema, ou seja, ninguém foi assim, fazer algo mais diferente. Eu, pelo menos, até até ao pensar que vocês iam mandar qualquer coisa do Among Us, porque eu tive o pensamento de fazer algo relacionado com o Among Us, porque eu fico todos estes astronautas. Mas não, fomos todos muito básicos, digamos assim. Não, não é básico. Pronto, pensamos quase todos no mesmo. Fizemos estes desenhos muitos giros. E são notas. No sé... Espaço! Já este era uma frase, não é possível. Muito obrigada a toda a gente que participou. Vocês são inscritos. E amanhã é o último Juilliard. Oh, meu Deus! E a nossa última palavra é a imagem perfeita. Não vou dizer nada. Interpretem como quiserem. E participem! Esta é a última oportunidade para vocês participarem. E não se esqueçam, acho que as 4, 5 pessoas que estão sempre a participar, ou que participam mais vezes, o que é que vocês acham de eu vos mandar as polioides que eu fiz no outro vídeo? Digam-me alguma coisa. É isso. Tchau! Vemos amanhã com o último Juilliard! Ah!